Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um momento de aprendizagem aqui comigo para a Marcela. Hoje a gente vai aprender muito na aula de ciências humanas, ciências de natureza e matemática. A gente vai relembrar um pouco de um assunto que a gente já trabalhou aqui nas nossas aulas e vamos trazer outros aspectos desse mesmo assunto, tá bom? Vou mostrar agora a apresentação dessa aula. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre saúde e higiene. Com essa aula, você vai aprender a reconhecer a relação entre saúde e higiene. Vai reconhecer também alguns atos de higiene importantes para manter a nossa saúde. Será que tem alguma combinação, tem alguma coisa a ver, crianças? Saúde com higiene? Ou será que são coisas totalmente diferentes? Uma não diz nada para a outra. A gente vai descobrir isso no decorrer da aula. Antes de começar a abordar esse assunto, eu vou contar uma história para você. Uma historinha muito legal. O nome da historinha é Raimunda Sosmunda. É, não ouviu errado não, é isso mesmo. Raimunda Sosmunda. Por que será que o nome dele é Raimunda Sosmunda? É engraçado, né? Vamos descobrir. Raimunda Sosmunda era chamada assim porque ela era muito suja. Ela não gostava de limpeza. Pense numa criança que não gostava de tomar banho e deixava o quarto todo bagunçado, nem escovar os dentes se ela gostava. A mãe de Sosmunda, a Raimunda, já não sabia mais o que fazer com ela. Raimunda Sosmunda, não queria nem ouvir falar em tomar banho. Ela logo se chateava. Quando falava para ela escovar os dentes, fazia uma cara feia. Não gostava. Ia para a escola toda suja. Sem escovar os dentes, o cabelo todo sujo porque ela não lavava, a roupa suja, os dentes, ó, com um cheirinho, um mau hálito, porque ela não escovava os dentes. E onde ela passava, as pessoas saíam correndo. Olha quem vem ali, Raimunda Sosmunda. Ninguém queria ficar perto dela. Quando ela chegava, as pessoas saíam correndo. Ai, que cheirinho ruim. Até no jornal saiu. Sabem, naquela sessão do jornal que fala de coluição, saiu uma notícia falando de Raimunda Sosmunda. A criança que não gostava de fazer sua higiene. Que não gostava de tomar banho, lavar os dentes, lavar o cabelo, cortar as unhas, usar roupas limpas. Para a Ruti, a mãe de Raimunda não sabia mais o que fazer com a menina. Às vezes, ela ficava pensando, o que é que eu posso fazer para ensinar essa criança que ela precisa fazer seu higiene. Que lição eu vou dar para a Raimunda aprender a se comportar, aprender a fazer seu higiene. Sabe o que ela fez? Deixou a casa toda bagunçada. A estratégia da mãe de Raimunda foi a seguinte. Não vou mais limpar a casa. Não vou mais fazer comida. Não vou mais lavar os pratos. A casa vai ficar assim, ó. Desse jeito que eu estou mostrando uma imagem para você. Toda bagunçada. Tudo sujo e misturado. E agora, ela vai ter que conviver com essa bagunça. Foi a estratégia da mãe de Raimunda. E aí, será que deu certo? O que será que Raimunda surgiu? Achou dessa lição? Quando Raimunda chegou em casa, que viu a casa naquela situação, ela falou assim, que horror, que bagunça. Eu não aguento mais viver nessa situação. Mamãe, a senhora não vai fazer comida hoje? Esqueceu de arrumar a casa? E a mãe, assim, ó. Com a mão no queixo. Não, Raimunda, não vou fazer nada. Sugismunda não aguentou ver a casa daquele jeito. Correu, pegou a vassoura e começou a limpar a casa. Deu um jeito. Começou a varrer a casa, a lavar as roupas, a lavar os pratos. Deixou a casa toda limpa, toda cheirosa. E sabe, depois que ela terminou de limpar a casa, ela ainda continuou. Porque ela ficou muito suja, né? Depois de tanto faxinar, ela ficou muito suja. E aí, ela completou a operação. Tomando um banho. A operação limpeza foi finalizada com um banho debaixo do chuveiro. E aí, surge o mundo. Aprendeu a lição depois desse dia. E nunca mais ela ficou assim tão da banho. Ficou bem limpinha, cheirosa. As pessoas começaram a abraçar ela, a querer ficar perto dela. Porque agora ela estava limpa, cheirosa. E aí, crianças, gostaram da historinha? Agora, deixa eu perguntar pra vocês. O que é preciso fazer pra manter a higiene do nosso corpo? Pra manter a higiene do nosso corpo, a gente precisa ter uma série de cuidados, não é isso? Porque se a gente não cuida da nossa higiene, a gente acaba ficando doente. Na historinha, Raimunda não gostava de tomar banho. Será que esse hábito dela poderia contribuir pra ela ficar doente? Com toda certeza. Porque com a cúmula de sujeira no corpo dela, ela iria ficar com bactérias, com fungos no corpo. E poderia causar uma doença muito séria. O que é que não cuidar da higiene pode afetar a saúde? Como é que isso aí pode afetar a sua saúde? De diversas formas, não é isso? Por exemplo, uma criança que não escova os dentes, acumula sujeira nos dentes. E aí, vai ter cárie no dente. Esse dente careado pode cair, né? Porque ele tá doente, ele vai ficar com cárie, pode ficar com buraco no seu dente. E ele chegar ao ponto do seu dente cair, você perder um dente. Pode ter outra doença da boca, como o gendivite. Enfim, a higiene em si, ela contribui muito pra que a gente tenha uma saúde perfeita. Tenha um bom estado de saúde. Vamos ver agora alguns desses cuidados que são essenciais pra você manter a sua saúde. Lavar as mãos. Lavar as mãos é sempre muito importante. Antes de fazer as refeições. Depois que você faz as minhas necessidades no banheiro. Você também tem que lavar as mãos pra tirar as sujeiras que ficam nas pontas dos dedos. Principalmente, crianças, nesse momento em que a gente tá vivenciando a pandemia, né? Que a gente tá aí na pandemia do coronavírus. E esse vírus, ele é passado pelas nossas mãos também, quando a gente toca em objetos, quando a gente toca em pessoas. Nesse momento, principalmente, a gente precisa estar sempre lavando as mãos. E quando a gente tá na rua, que não tem como lavar a mão, a gente usa o álcool gel. Que também ajuda a eliminar as sujeiras, as bactérias das nossas mãos. E ajuda a proteger a nossa saúde. A gente também precisa tomar banho. Pelo menos, três vezes ao dia. Tá? Essa é a quantidade mínima que você precisa tomar banho. Quando acorda, né? Depois, ali perto do almoço. Depois que você já brincou, correu. Já tá suado, seu corpo já produziu. Muito suor, porque você gastou energia. Então, você precisa tomar banho. À noite também. Né? Então, tomar banho. Lavar os cabelos, pra tirar a sujeira que fica no cabelo também. Cortar as unhas. Porque nas unhas acumulam sujeiras. E essa sujeira você pode levar pra boca, pro olho. E causar infecções. E pode até causar uma internação. Já pensou que você vai precisar ficar internado no hospital? Porque deixou sujeira na sua unha? Então, se cuida. E se você gosta de unha grande, assim como a Prô. Lembra de escovar suas unhas. Sempre que você for lavar a mão. Pra não deixar nenhuma sujeira acumulada. Escovar os dentes. Também é um cuidado que a gente precisa ter. Pra preservar a nossa saúde. Então, escovar os dentes sempre que fizer uma refeição. Sempre que você comer algum doce. Escova seus dentes pra tirar aquele excesso de alimento. Pra tirar aquela bactéria que fica ali no seu dente. Tá? Escova a língua. Pra ficar com um bom hálito. Agora, criança. A gente tem um desafio. Lembra que a gente tá agora aqui nas nossas aulas com um desafio. Que a cada aula a gente vai estar apresentando uma coisa diferente. E você vai pontuando em cada desafio. Conta pra mim quantos pontos você fez na última aula? No último desafio? Tá preparado pra esse? A gente vai contar quantas vezes usamos um objeto pra fazer higiene pessoal diária. E aí, a gente vai escrever o número que tá correspondendo àquela quantidade. Pra fazer essa contagem, você pode utilizar os dedos da sua mão pra contar. Você pode falar, né? Trabalhando a sua oralidade. Você pode também, e você pode também, escrever. Tá? Vamos lá? Pra escovar os dedos, a gente usa o quê? A gente usa escova de dente, né? Creme dental. E outros produtos. Mas, geralmente, o que se usa o básico é isso aí. Vamos contar quantas escovas aparecem. Ó. Uma. Duas. Três. Aparecem três escovas. Como é que a gente representa a quantidade de três? Qual é o número que tá correspondendo a essa quantidade? É esse número aqui, né? Esse é o número três. Agora, vamos ver aqui. Ah. Tomando banho. Pra tomar banho. Um produto. Diz aí o nome de um produto que a gente usa pra tomar banho. Sabonete, né? Isso? Vamos contar quantos sabonetes aparecem. Um. Dois. Três. Quatro. Então, eu tenho quatro unidades. Que número representa essa quantidade? É o número quatro, né? Isso? Acertou? Conseguiu resolver esse desafio? Muito bem. Continua treinando aí na sua casa. Começa a contar os objetos que você usa pra fazer a sua higiene. Quantos talheres você usa pra fazer uma refeição, né? Conta aí quantos material você utiliza, por exemplo, pra organizar aí os seus rinquedos, organizar o seu quarto, né? Não deixar com bagunça, com sujeira. Quantos materiais que você utiliza pra cortar a unha, vai perguntando ao seu familiar, vai interagindo, tá? Agora a gente tem uma atividade complementar. Uma outra atividade que você pode fazer aí na sua casa, tem uma missão. Você vai, criança, produzir uma tabela, tá? Como essa aqui que eu tô mostrando. Você vai produzir uma tabela, pega aí uma folha do seu caderno, faça esse traçado, tá? Pra desenhar a tabela. E aí, nessa tabela, você vai colocar cada dia da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Os dias da semana. E aí você vai colocar aquele cuidado de higiene que você faz. E você precisa fazer aqui do lado. Lavar as mãos, escovar os dentes, cortar a unha, tomar banho, pentear os cabelos, né? Você vai fazer um desenho pra representar cada cuidado de higiene deles. Que vai colocar aqui do lado. E aí, você vai preencher essa tabela colocando quantas vezes você fez aquilo ali naquele dia. No domingo, você lavou as mãos quantas vezes? Lavou uma vez? Duas? Coloca o número aqui. Você escovou os dentes quantas vezes? Coloca o número aqui. Depois, crianças, vocês podem comparar essa tabela. Vai fazer toda semana. E aí você pode comparar. Ó, na segunda, eu escovei os dentes a mesma quantidade que eu escovei na terça. A tabela serve pra isso. Pra você registrar dados. E também pra você comparar dados. Tá bom? Capricha aí na sua tabela. Eu quero ver ela pronta. Tá? Manda foto. Marca também. Se você pode fazer a foto da sua tabela. E compartilhar nas redes sociais. Marcando o Instagram da Seduc. Tá? E aí você pode mandar a foto. E manda a foto também comparando. O que você fez num dia, o que você fez no outro. Tá? Agora vamos relembrar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Vou parar aqui a apresentação. E aí a gente vai relembrar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente viu sobre a relação entre saúde e higiene. Vimos quanto é importante cuidar da higiene pessoal. De cuidar de se tomar banho todos os dias. Pelo menos três vezes. Escovar os dentes, as coisas de refeição. Entre vários outros cuidados que são importantes pra que a gente mantenha, se mantenha saudável. Tá? Vimos também aquela historinha de... Ai, linda, suja e linda. Que eu tenho certeza que você não vai ser igual a ela. Que era uma criança que não gostava de tomar banho. Mas que no final da história ela percebeu o quanto isso fazia mal pra ela. E começou a se cuidar. Arrumar a casa, a tomar banho. A gente também aprendeu a apontar os objetos que a gente utiliza na nossa higiene diária. E também vimos uma tabela. Como a gente pode registrar dados dentro de uma tabela. Espero que você tenha gostado dessa aula. Tenha aprendido aqui com as nossas orientações. Se acalme que a gente só começou o dia. A gente ainda vai ter uma outra aula daqui a pouco. Mas calma, eu vou deixar você descansar um pouquinho. Vá beber uma água e volta pra assistir a outra aula. Que a gente já volta. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.